Eu tenho duas notícias aqui que se conectam, embora sejam assuntos diferentes, mas trazem a importância da fotografia histórica, do legado das famílias, das memórias e como o legado tem uma força. Vou começar pela primeira, que eu tive a oportunidade de fazer uma matéria sobre eles há muitos anos. Eu estive na loja da família Paródia, Paródia e Fotografia, em Valinhos, aqui no interior de São Paulo. É provavelmente a loja mais antiga do Brasil e talvez uma das mais antigas do mundo de fotografia. Mas ela não é só uma loja de fotografia. Ela também tem o trabalho de captura para empresas feita por um dos... pelo dono do negócio. Essa matéria está bem bacana, do jornal de Valinhos, feita pelo... vamos ver se tem aqui o jornalista. Não, aqui não apareceu. Talvez no final tenha aqui o nome do jornalista. Não, não tem. Infelizmente não tem, mas está bem feita a matéria. E eu passei nessa loja, muitos anos atrás. Mas não lembro quando exatamente. Fui fazer uma matéria pela Fox, quando ainda tinha a revista, justamente para falar da história dessa loja que tem mais de 100 anos. Ela, um negócio de fotografia, que começou há 117 anos. Fotoparódia. Tem no Instagram, arroba fotografiaparódia. E a família Paródia, que é a proprietária da Fotoparódia, ela está na quinta geração vivendo de fotografia. A história da família no ramo, segundo a matéria, teve início com o imigrante Nicolau Paródia, que veio ao Brasil por volta de 1890, fixando residência em Itatiba. E aí quem conta essa história é o fotógrafo valiense Francisco Paródia, o Chico. Seu tataravô Nicolau, a viajar à Itália em 1906, conheceu o fotógrafo do Vaticano, Giuseppe Droguini, e propôs a ele abrir um estúdio em Itatiba. A parceria foi feita e Nicolau inaugurou seu estúdio na cidade vizinha de Valinhos. Já na terceira geração da família, Francisco Gareta Paródia, que se destacava no setor, falou para que seu filho, Nicolau Vinícius Paródia, buscasse seu espaço no ramo. E ele encontrou em Valinhos a oportunidade de abrir sua própria loja de fotografia. Tudo aqui na matéria foi... E aí o Chico, eu acho que eu entrevistei ele para essa matéria que eu fiz para a Fox, se não me engano, há muitos anos. Ele fala, abre aspas, com a ajuda do meu tio, bisavô, João Paródia, meu pai abriu em 1º de setembro de 1955 o Fotoparódia em frente à matriz São Sebastião, disse o Chico aqui. Hoje, a Fotoparódia, ela atua, assim como muitas lojas de fotografia, seguem atuando, não só no Brasil, mas no mundo todo. Primeiro, uma pausa aqui. Loja de fotografia, para muitos, tem muita gente que não usa mais serviço delas, mas elas existem no Brasil inteiro, são negócios de família, muitas vezes, tem empreendedores atuando de várias faixas etárias, a gente vê a fotografia impressa em ótica, a fotografia impressa em papelaria, eu já vi em estacionamento que tinha impressora rápida ali para fazer impressão, ela está presente em vários, gráfica rápida, ela voltou a alguns shoppings e é um negócio que o preço da foto que tinha caído muito, a foto 10 por 15, que é aquela mais padrão, caiu aos centavos, depois perdeu-se o padrão e aí os lojistas começaram a poder cobrar mais, vendem câmeras, vendem eletrônicos, vendem outras coisas além de fotografia e são fotógrafos, muitas vezes, ou tem uma equipe de fotografia para fotografar. Aniversário, casamento, aqui no caso, do Fotoparódia, eles têm o negócio da loja, o ponto, de revelação de filme, serviço de fotos para casamento e eventos e fotodocumento. Eles estão em uma localização ali no centro, perto do, se não me engano, o que eu me lembro é bem localizado, ponto no marketing, é uma coisa importantíssima, e legado, marca, posicionamento, a história, é a loja de fotografia da cidade e é uma loja com mais de 100 anos, é um negócio com mais de 100 anos. Então, a loja criou essa conexão, segundo a matéria, com os clientes, já nos anos 60, a loja se mudou para um espaço na frente da casa da família, onde está até hoje, então, dos anos 60 até agora. O Nicolau, que mantém ali a Fotoparódia, ele trabalha para empresas como a Gessi Lever, a Rigueza, a Prefeitura, fez vários trabalhos. Aí aqui fala com a morte do Nicolau, aqui na verdade é a parte histórica, o Nicolau, ele trabalhou para essas empresas, se tornou fotógrafo oficial das empresas, da Prefeitura, de empresas como a Gessi Lever, que é supergigante, e aí com a morte dele, em 73, coube a esposa Terezinha, aos 34 anos, a missão de cuidar dos seis filhos pequenos, Marco, o Marcos Luiz, Ana, Paula, Leda e Chico, e da loja de fotografia. Com o crescimento dos filhos, a Foto Paródia passou a contar com Marcos, Luiz, Zico, Chico, para continuar ligado do pai, e atualmente Marcos e Chico seguem na área. A família Paródia se tornou referência ao fotografar eventos sociais e corporativos, possui um grande acervo da história de Valinhos e está ganhando as páginas de um livro que será lançado em 2024. Muito bacana. Importante dizer, quando eu estive lá, eu lembro que se não ganharam o Chico, ele falou de uma... Eles tinham um museu lá, iam montar um museu, não sei se ainda tem com câmeras, porque com toda essa história eles têm muita coisa de equipamento e tudo mais. E aí aqui é a história da família, da loja. Eu vou deixar o link na matéria, até porque eu estou citando claramente, relatando aqui sobre essa matéria. Eu vou deixar o link dessa excelente matéria que traz um pouco dessa história, de uma história fantástica ligada à fotografia. e a gente sabe de inúmeras estúdios fotográficos, lojas de fotografia e fotógrafos também, não só loja de foto, mas fotógrafos que passam por gerações trabalhando. São os fotógrafos da família que atendem as mesmas famílias por anos e anos e gerações e aí os avós indicam para os filhos e os filhos para os netos. Enfim, avós, filhos, netos, vão, os pais, filhos, os netos, depois que quando eles se tornam avós e vai indicando e aí faz de tudo, faz casamento, faz aniversário, vira o fotógrafo daquela família para tudo, até para outras coisas que surgirem para negócios, vai ter lançamento de um livro, vai precisar de foto de produto, é o fotógrafo da família que vai fazer. A gente sabe de vários casos dessas gerações e na loja de fotografia aqui também é o mesmo caso. Parabéns pela história única, até onde eu sei, provavelmente é a loja mais antiga de fotografia do Brasil e provavelmente uma das mais antigas do mundo também. É fascinante. Eu vi um estúdio fotográfico, não sei se é na China ou na... eu não lembro exatamente aonde, mas acho que era na Ásia, que também era super antigo, coisa dessa faixa aí de coisa secular mesmo. A outra matéria tem ligação e não tem. É uma matéria de uma pesquisa da Epson, mas por que ela é importante? Loja de fotografia, a primeira coisa que você pensa é um negócio que passou os tempos áureos. A gente chegou a ter, sei lá, 15, 10 mil lojas de foto só no Brasil. Hoje, se a gente tiver umas 3 mil, é muito. Considerando ainda lojas que são estúdios, negócios de foto que estão atrelados a outras coisas, 3 mil com sorte, chegou a ter mais de 10 mil. Mas, tem uma questão aí da defesa da memória, da impressão. A gente está vendo todas essas tecnologias avançando, rede social, smartphones, tudo isso já se consolida e aí sai um estudo da Epson, nessa outra matéria que eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar o link dela também, do portal Grande Consumo. Eu não sei se esse portal é do Brasil, confesso que eu acho que é até de fora, pelo tipo de português que tem aí. Mas, é de Portugal, é de Portugal, mas é interessante a pesquisa, porque ela traz algo que a gente sabe que acontece no mundo todo, que as pessoas estão imprimindo cada vez menos, embora tenham mais cliques e tenha, no Brasil, por exemplo, tem mais smartphone que brasileiro. saiu pesquisa já no passado que nos Estados Unidos e em outros lugares eu já vi essas pesquisas e assim, alguns números em que de cada 10 pessoas com smartphone, uma pessoa teria interesse em imprimir. 10%. Então, 10% tem interesse em fazer algum tipo de produto ou imprimir fotos. Os números do mercado foram se... É meio bagunçado saber também encontrar as fontes, não é um trabalho que é feito com tanta frequência, mas a gente sabe que a gente tem aí mais smartphone que brasileiro. A gente faz uma conta de padaria que uns 20 milhões de brasileiros teriam interesse ou podem imprimir fotos no país. 20 milhões. a gente pode até reduzir essa conta para 10 milhões. É gente para caramba. Eles vão imprimir foto 10 por 15 em quantidade, eles vão querer colocar uma foto na parede, uma foto presente, aí cabe a história volta para o fotoparóde para você que trabalha com fotografia em várias áreas, seja família, seja arte, não importa. Quem defende esse mercado da impressão? Quem que levanta isso? Quem oferece? O papel de oferecer e mostrar o valor disso é de quem atua na fotografia. Então, cabe ao fotógrafo, ao fotógrafo, aos agentes que atuam nesse mercado, à indústria, até ao meu papel também, de certa forma, de motivar isso e tudo mais. Mas eu confesso também que nos últimos tempos eu me sentia meio Don Quixote, uma coisa meio romântica de ficar defendendo essa parte e achei melhor não tratar disso, sabe? Tanto como eu estava tratando antes. Mas achei a pesquisa bacana, esse estudo aqui mostra que as famílias já não imprimem tanto as fotografias de família como antes. É um novo estudo da Epson que revela um impacto emocional positivo da exposição de fotografias da família em casa. fala que nove em cada dez dos pais querem ter que as fotografias de família em casa eles concordam que ela ajuda a desenvolver um forte sentido de pertencimento e de lugar no mundo que os rodeia. Então, esse estudo desenvolvido para apoiar a gama de impressoras a coisa dos cartuchos porque a Epson também é um player desse mercado de impressão de fotos. E aí eles falam que segundo o estudo os pais têm em média isso em Portugal mais de mil fotografias de memórias guardadas nos smartphones tablets e que muitos não chegam a ser impressos apenas 2% são impressos ou expostos em casa. Então, aí eles entrevistaram uma psicóloga que falou que as fotografias impressas em casa ajudam a estabelecer um sentido de identidade durante a infância e memórias positivas dos primeiros anos. Quando as crianças veem a fotografia delas próprias isso mostra que quem cuida delas vê como parte valiosa e especial da família. Então, é um negócio de valor. Ajuda o fato das crianças interagirem com essas fotografias impressas cria experiências e recordações ajuda elas a recuperar informações a processar suas emoções então não ter isso é um risco de fato da memória da lembrança do lado emocional da característica emocional. E aí uma pessoa da Epson Ibérica o Raul Sanaj Ruja falou que é importante reconhecer o papel das fotografias impressas desempenhando para que as crianças se desenvolvem e desenvolvam as suas identidades. E aí eles claro estão fazendo aqui para divulgação do produto da Epson que tem altíssima qualidade bacana e tudo mais. Eu retorno ao fotoparóde aos fotógrafos de família casamento aos empreendedores desse mercado seja para decorar a casa com foto o que quer que seja aos players que atuam no mercado cabe a todos nós termos esse papel de último bastião que vai garantir a fotografia impressa sobreviver e uma ligação importante das memórias das pessoas das crianças de pertencimento do lado emocional dessa história toda. Então achei interessante trazer isso e você veja quando bem feito o trabalho ele dura por gerações até numa loja de um negócio de fotografia com mais de 100 anos. Então é muito bacana isso. vou deixar o link das duas matérias na descrição desse vídeo e também nas notas do episódio do podcast. Ok? Então é isso. Obrigado e até a próxima.